Obrigado, MCV ao lado, tomada e o recente Parceiro Rodrigo aí do lado, também o recente Obrigado, uau Mais um louco sem noção, jogadão duplicado Desconhecendo o real prazer da vida Assim me encontrava, mas não posso me perder O inimigo não dorme, no intuito de me tramar Uma batalha, o tempo não para e o mundo dá voltas Confio em Deus e no moitão que me escolta Meu altruísmo me guiando na derrota Ou vitória e de resto que não me alcança Não tem nome, entende Ninguém vai falar dos ratos fardados De aço, matando quem tá nescalso visto Com o fazendador, julgado Sempre o juro que é dono divino de Deus E resolver minha vida, quem de fato é minha Editar do bendito, cuidando a sua Que a porra da vida é minha Entre linha, para a batida pesadão Fortalecendo a minha quebrada Respeito é pra quem tem, cada um cada Não somos linguagens, somos referentes Mas algo humano aproxima a gente da gente E quem não é, entende Sai da frente e vive o bom de a chapa quente O que tu perde no fogo, tu encontrarás Nas risas, toma É som que os cria Ai, fortalecendo a minha quebrada Cada um cai Nas calçadas É boba, bloco e os loucos da madrugada Ai, avisaremos pros meus filhos e para outros filhos Que esse mundo tem um labirinto sem saída Sofrimento é algo pra quem quer te ver, tá aí E no sorriso tem blindagem, mas invejarão tua vida Seja rude, forte pra descer E usa o mesmo método, com unidade também pra subir Nos certificaremos, com fé viveremos Também morreremos Fortalecidos de esperança Toda guerra tem seu fim Não são os tempos difíceis que avalam fé Chegamos até ter os pensamentos meio ateu Pra Deus não te abandona, a missão é sua Toma, não me decepciona Te fiz forte, então conclua Com sabedoria e paciência Só por não vê-lo fisicamente Quer dizer que meu Deus não se ausenta Ai, a vida é louca e o tempo é uma pena No gatinho e depois andei E agora me aguento, tá aí Pimenta no cu, olhei O ar demais não dói, nem tu, nem nem fim Se liga, seu povinho quer assistir, seu fim Um mensageiro já dizia assim Eterno sabertinho Que não pode errar, sou eu E que se foda os caminhos da mim Nós somos um soldado universal Sem pagar pra ninguém Irmão, não tem um metido ladinho Se garante em quem E veja bem, veja bem Eu não devo meu caráter pra ninguém E fala tu que eu tô cansado Fez vários pensamentos de vaso sanitário Dando descarga no ventilador Um buramudo, dois por dinheiro Sou mais um mensageiro nesse mundo falso A vida é um jogo de baralho A justiça é uma serpente Só fica quem está de estalço nessa porra E sexta-feira tem mais um porra E com demora o tio sei lá o que E vejo os alheios como é de rei Fazendo os pombes E se fudeu muita mãe chorar Tá ligado?